Olá, seja bem-vindo ao canal Donos Curiás, então no vídeo eu trago este telemóvel aqui, iSense Infinite E30 Lite, e neste vídeo só quero dizer que fazemos o desbloqueio deste telemóvel aqui via e-mail, se você tiver um telemóvel idêntico, é só entrar em contato conosco, editar o seu número de e-mail e nós vamos fornecer aí o código de desbloqueio, eu já fiz o desbloqueio deste telemóvel aqui, conforme você pode ver, já está aqui com a rede da Moviter, aqui 4G, e para você achar o número de e-mail, vai digitar este código, Asterix, vai digitar este código, Asterix Cardinal 16 Cardinal, e vai nos digitar estes números aqui do e-mail e nós vamos obter o código de desbloqueio para você. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, para que sempre que eu for trazer novos vídeos, você esteja por dentro e receba eles em primeira mão. Fazemos o desbloqueio deste telemóvel remotamente e também por e-mail. Até ao próximo vídeo.